E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui Só de boa? Não sei se o ângulo da imagem tá bom Parece que tá muito pra cima Sei lá, vamos que vamos Como é que vocês estão rapaziada? Tranquilo? Acho que eu falei, são as três aí já Ai ai Ei caramba Eu tenho sorte com esse semáforo aqui Eu paro ali, ele abre Dá nem tempo de jogar um neutro ali Pra ficar de boa Cê tá doido Tá vendo? Vou parar aqui Pô um neutro de boa É rapaziada Partiu Partiu Mermel Você é louco, tem bastante semáforo aqui É galera Deixa eu ver se tá gravando A horneteira vindo aí ó Tive uma dessas aí Eu tive uma dessas Da hora Falou Mermel 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 Tá com os capos original Esse modelo aí Esse modelo aí é bonito Na verdade O modelo que eu tive É aquele modelo anterior Eu achei que era O modelo da 2008 Essa daí é Acho que é 2012 12 12 Tá galera do canal aí que Que lembra da hornete minha Você assistiu os vídeos aí Sabe Mas aquela lá era Um modelo Mais antigo um pouco Não era a carburada Mas era Aquele modelo do painel Diferente Tava 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 O que é isso? O que é isso? Vou passar ali no posto pra dar uma abastecida Já que eu volto com o videozinho, galera Dá um corte no vídeo aí, beleza? Estamos de volta, rapaziada Cê é louco, fio! A gente tá um canhão! Cê é louco! 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 Cê é louco!